É isso mesmo Raquel, um momento muito importante para o 62º Batalhão de Polícia Militar que na manhã desta quinta-feira recebeu uma viatura Trio Blazer 4x4 que será empregada nas atividades do batalhão aqui na unidade. Essa viatura é proveniente de uma emenda parlamentar que foi cedida pelo deputado Patrusa Nanias e na solenidade que aconteceu na manhã desta quinta-feira aqui na unidade a vereadora Giuliane Quintino esteve representando o deputado e falou mais um pouco sobre a importância dessa emenda parlamentar bem como dessa viatura aqui para a unidade. Para nós é uma grande alegria reforçar a segurança pública do 62º Batalhão de Caratinga com essa viatura destinada pela emenda de bancada parlamentar do nosso deputado federal Patrusa Nanias. Essa viatura vem para somar junto às outras que nós já conseguimos essa é a quinta viatura que a gente consegue para o batalhão no sentido de fortalecimento das políticas públicas em segurança. A Polícia Militar aqui de Caratinga, ela executa um excelente trabalho mas todos nós sabemos das dificuldades com recursos, com a parte logística e é muito importante essa contribuição que os demais membros da sociedade fazem no sentido de auxiliar a promoção de segurança pública. Então, nessa parceria, nessa emenda parlamentar conseguida que fosse destinada para uma viatura nova ela é muito importante para a gente porque com certeza a comunidade de Caratinga vai estar ganhando com a melhor prestação de serviço de segurança aqui em toda a cidade. A Polícia Militar 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 A Polícia Militar